Galera, se vocês observarem a planilha quântica aqui, 1 bilhão e 200 milhões de estrangeiros comprados no índice, olha a esticada que ele deu, olha o dólar, 1 bilhão e 200 bilhões de estrangeiros vendidos, um saldo de venda, aqui a planilha quântica, eu uso só esse pedacinho dela, só esse pedacinho dela, eu deixo só isso aqui à amostra, mas tem todos os dados que dá para você observar, e aí depois a gente vem para a tela para a gente observar os indicadores, regra de coloração, sinal cifrão, sinal de venda, order block forte compra de venda, pegamos aqui a venda, aqui agora, nesse order block vendedor, já está pagando, vamos ver se ele vem, se ele não fizer um pullback aqui nessa trend, para subir daqui, que até a trend, está vendo a trend passando, se ele não fizer um pullback para subir daqui, romper, ele vai tirar essas escolas daqui, e a gente tem todas as telas aí, todas, né, regra de coloração, tudo aí para a nossa virada de chave, segunda regra de coloração, vê se vem fluxo vendedor, para bater nele aqui, os indicadores de saldo de agressão já estão batendo venda, e aí você tem os indicadores vitalícios para te dar suporte, nas suas operações, scalp, a gente solta parcial, joga médio para trás, cara, desde as duas horas, tem três horas que eu estou fazendo scalp aqui, três horas estou fazendo scalp aqui sem parar, usando todos os indicadores da tela, a gente está passando um preço bacana, vale muito a pena, vem para o time, vem para o game, está valendo a pena demais, 599 reais, e ainda ganha um mês de sala, só a sala é 99, quem quiser assinar a sala, olha o dólar, olha como é que o dólar fechou lá no otherblock, vendedor em cima, comprador embaixo, ele vai fechando, é automático, né, e aqui vem para o game, vem para o time, stop com o toalvo longo, todo dia game, vamos montar sua tela hoje, segunda-feira já está operando forte com nós, vamos treinar esse final de semana, daqui a pouco vou mandar mais aulas aí, vou gravar uma aula top hoje, bora para cima, 30 pontos no dólar, está no gráfico 12p do dólar, que benção, hein?